Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência, eu sou o Lucas, eu sou a Bia, a Bia, que há muito tempo não vinha, apareceu de novo aqui, fala aí Bia, quem é você mesmo? Cara, isso, muito tempo, tirei uma longa férias, mas estava com muita saudade, e até explicando aqui pro pessoal que eu dei essa sumida, né? Eu acho que eu não cheguei a falar quando aconteceu, mas ano passado, ano passado não, 2018, no fim de 2018, eu consegui uma bolsa de doutorado na Itália, Eu fiquei muito feliz, foi muito legal, e eu fui pra lá no fim de 2018, todo esse ano, esse tempo que eu fiquei fora, foi mais uma questão de adaptação, porque problemas de fuso horário, então quando aqui era de dia, lá já era muito à noite, era de madrugada, a gente costuma se reunir pra gravar no fim da tarde, então lá já era meia-noite, então eu acabava perdendo, fiquei muito fora do Alô Ciência, mas eu tô no Brasil por um tempo, eu não sei quando esse episódio vai no ar, mas agora, quando a gente tá gravando, eu tô no Brasil, mas espero que agora que tô mais adaptada com a Itália, quando eu voltar pra lá, eu consiga colocar o Alô Ciência na minha pauta. Vai sim, com certeza. Enfim, pros novos ouvintes, ou pros velhos, eu acho que eu também já falei algumas coisas sobre mim aqui, mas acho que eu nunca falei o que que eu faço, exatamente o que que eu estudo. Hoje, no meu doutorado, eu tô estudando a formação de montanhas, então eu tô estudando, parte do meu doutorado é no Himalaia, e eu tô estudando uma antiga montanha aqui no Brasil, hoje não é mais alta, mas que se formou na formação do Gondjuana, que é um antigo continente, na colisão do antigo Brasil e da África, não era essa configuração, claro. E como eu estudo isso? Eu estudo isso através da geocronologia, que, por que que eu falei isso? Porque vai ser o tema do episódio de hoje. Hoje a gente quer falar sobre como é que a gente sabe a idade da Terra, que tem muito a ver com a geocronologia, que é essa ciência de datar rochas. Como foi a história da geocronologia, e hoje é um dos ramos em maior avanço da parte da geologia no mundo. Cada vez mais se descobrem minerais que têm elementos radioativos, que decaem, que você pode descobrir. Mas isso eu vou contar no final do episódio. Boa! Da hora! Como que a gente sabe? Como que a gente sabe a idade da Terra? Não tava lá? Pois é, e agora fica essa pergunta. Quero saber quem sabe a idade da Terra, e mais importante do que saber a idade da Terra, é saber como a gente descobriu a idade da Terra. Perfeito! Então bora pra essa pauta! Bora! Mas e aí, Lucas? Você sabe a idade da Terra? Ó, pra verdade... Nossa, ela já tava cobrando mesmo. Gente, eu sou o biólogo. Hoje eu serei a pessoa leiga que faz perguntas leigas, certo? Não sei. E eu tenho minhas dúvidas de como são feitas realmente, né? Mas antes de a gente dar essa resposta, seria legal contar um pouco da história, de como foi o primeiro cientista que começou a pesquisar os extratos, né? Ou seja, começou a ver que tem história por debaixo daquelas rochas. Essa sempre foi uma questão muito pertinente pra geologia, pra ciências naturais, né? Geologia a gente divide agora. Antigamente era tudo dentro do mesmo pacote, que era ciências naturais, que eram pessoas que observavam a Terra, observavam os animais. E o grande pai da geologia, né? Que é o James Hutton, ele fala que o presente é a chave pra entender o passado. Então você observando a dinâmica da Terra hoje, era a forma com que a gente tinha pra entender as rochas do passado, o que aconteceu no passado, o registro geológico. Se você for pensar no século XVII, onde o pensamento dominante era um pensamento criacionista, as pessoas olhavam tudo e achavam que era obra de Deus e que as coisas foram assim. E que as grandes mudanças da Terra eram mudanças devido a eventos catastróficos. Então, por exemplo, a Arca de Noé, que não dô tudo. Então isso que modificou o relevo, que modificou as rochas, etc. E inclusive os fósseis. Hoje, pra gente, é óbvio. Se você ver, eu não sei já quem teve a oportunidade de encontrar um fóssil, não é, pode parecer uma coisa difícil, mas se você começa a olhar rochas, não é tão difícil você encontrar fósseis. Mas eles olhavam aquilo, apesar das inúmeras semelhanças com concha, com esqueletos de animais, eles achavam que era uma coisa da rocha. Não faziam nenhuma associação que aquilo poderiam ser antigos seres vivos. Então isso foi totalmente revolucionário. Você entender que, por exemplo, o que está acontecendo hoje, são processos que sempre existiram na história da Terra e que modificaram de alguma forma. Então os rios podem erodir, levar as pedras, levar rochas que vão ser sedimentadas e formar uma rocha sedimentar. E que a Terra está em transformação. Então essa foi a primeira grande coisa que mudou na geologia. Tá. Mas esse Hutton, ele começou como? Ele falou assim, vamos fazer escavações para estudar as rochas e é isso. Ele começou a fazer escavações. Ele era um naturalista, como todo naturalista, ele não fazia escavações. Ele simplesmente ficava olhando a paisagem, olhando as rochas e começou a perceber que existia uma... Por exemplo, quando você via um arenito, que é uma rocha formada de areia, isso poderia vir, por exemplo, de uma areia que vem da praia, que foi sedimentada e deu origem àquela rocha. Ele começou a entender que esses processos, eles davam origem ao registro geológico, às rochas. Então ele era um observador. Acho que todo geólogo tem que ter essa coisa de observar muito. Porque diferente de outras ciências, quem estuda geologia não é um experimento que você faz. Porque os experimentos da geologia duram milhões de anos. Então muitas das coisas é pura observação e tentar entender esses processos e como eles aconteceram no passado. Não tem experimentos na geologia? Não, tem experimentos, tem. Tem uma parte mais experimental. Mas se você quiser entender da parte tectônica mesmo, você tem que fazer essas grandes abstrações. Tá, então é uma coisa mais tipo coleta de dados, mas não dá para você provocar um terremoto. Por exemplo, colisão de placas. Você pode fazer algumas simulações, tem simulações no computador, você pode até fazer alguma simulação em uma prensa, mas você tem que entender que uma colisão é um negócio de escala. global e que ocorre em milhões de anos. Então é muito difícil que você consiga reproduzir aquilo em um laboratório. Por mais que você possa estabelecer alguns parâmetros, mas vai ser por pouco tempo e muito mais localizado. Certo. Bom, e aí vem para o segundo pai da geologia, que é o Steno, que era um naturalista italiano, que foi o cara que falou pela primeira vez, falou sobre fóssil. Trouxe esse conceito. Ele observou fósseis de dente de tubarão, falou, caraca, eu já vi isso na vida. E fez a salsiça. Ele falou assim, isso aqui é um dente de tubarão. E os fósseis, isso que a gente vê, não é que são coisas parecidas, que a natureza está imitando. Eles são antigas conchas ou antigos peixes que ficaram ali, que foram aprisionados na rocha e foi preservado aquele esqueleto. E aí também, ele, além do pai da geologia, é o pai da paleontologia, que é o estudo desses antigos seres vivos que ficaram com o registro dentro das rochas, dentro do registro geológico. E Steno também introduziu duas grandes leis da geologia, que essa sim você pode aplicar até hoje. que é, primeiro, a lei da horizontalidade. Então, o que ele observou? Nas bacias sedimentares, que são depressões da corosta, onde você vai ter deposição de material que vai formar uma rocha sedimentar no futuro, que nessas bacias sedimentares existia uma continuidade horizontal. Então, quando esse sedimento vinha, ele era contínuo horizontalmente. Então, significa que estar em continuidade horizontal foi depositado durante o mesmo período. Então, essa é a primeira lei, a lei da continuidade horizontal. E a segunda lei é a lei da sobreposição. E a segunda coisa que ele observou, que é o que estava abaixo daquele sedimento, ele era mais antigo do que vinha por cima. Então, se você pensar numa bacia sedimentar, pensa num buraco. Você joga terra hoje. Amanhã você vem e joga lama. A lama que você jogou, ela vai ser mais nova do que a terra de baixo. Você colocou ela ali depois, então ela vai ser mais nova. Então, mais ou menos, ele fez essas duas grandes leis. E, a partir disso, foi uma grande revolução, porque você pôde, em certo sentido, datar rochas, ou entender uma relação de contemporaneidade entre as rochas, ou o que era mais velho, o que era mais antigo. De uma forma muito simples. Isso, claro, em rochas que não foram perturbadas tectonicamente. Porque você pode ter algum evento tectônico que inverta a minha sucessão estratigráfica. Mas, num caso ideal da minha bacia, onde ela não foi mexida tectonicamente, o que eu vou ter é o que está na mesma camada horizontal, foi depositado no mesmo período, e o que está acima é mais novo do que está embaixo. Isso é legal, que também, além de ser usado na terra, nas rochas, também dá para usar no gelo. Tem muitos estudos de gelo, que você faz uma perfuração no extrato de gelo, e dá para ver várias épocas, atmosfera, como era antes. Quanto mais para baixo, mais antigo é. Sim, e não só em gelo, por exemplo. Rochas de caverna. A caverna que vai tendo aquela precipitação do material, o que está mais na ponta vai ser mais novo do que está na base. O que está na base vai ser mais antigo. Então, isso é uma coisa muito simples, muito intuitiva. E agora eu posso estar falando para vocês, vocês vão falar, é óbvio, mas, na época, ninguém tinha falado antes. Ninguém entendia essas relações. Então, foi muito revolucionário para a geologia. E, a partir disso, também começaram a se observar o registro fóssil. Ele começou a observar que aqueles materiais, aqueles fósseis, que estavam na mesma camada horizontal, a partir do princípio da horizontalidade, eles foram depositados no mesmo período. E aqueles que estavam em cima eram mais novos, e os que estavam embaixo eram mais antigos. Todo mundo começou a estudar isso, foi muito legal, apesar de que encontraram qual que são, digamos, os dois tendões de Aquiles desse método. Um é que você pode ter, de você extrapolar isso para uma coisa... Ah, não, funciona assim em todo mundo. Então, o que eu vou encontrar aqui vai ser igual em qualquer lugar. Uma é que você pode ter, acontecer uma coisa que você chama de descontinuidade na tua bacia sedimentar. é que o que você depositou ali, por algum motivo, não fique registrado. Ou você erodiu uma camada, então você tem uma camada antiga e uma que é mais nova, claro, mas não que foi um evento seguido, mas que ficou um longo período sem depositar nada ali. Então, ou por alguma razão do clima do lugar, você não depositou, ou porque você depositou e aquele material não foi preservado, ele foi erodido. Então, você pode ter isso que você chama de descontinuidade. E a questão de diferenças locais. Então, você não podia extrapolar esse princípio para lugares muito distantes geograficamente. Era uma coisa muito local. Então, isso era uma das principais debilidades. É que eu fico pensando assim, imagina uma caverna, né? Tipo, o teto dela, ele tem uma idade, e aí, se de repente, dentro dessa caverna, algum sedimento preencheu toda essa caverna. E aí, esse sedimento, se você comparar com o teto da caverna, o teto é mais antigo. Sim. E embaixo é mais novo. Mas, claro, isso daí deve ser um tipo de exceção que tem que ser analisado muito bem, né? Sim, sim, sim. Mas se você entende os processos, então você vai ver ali que você vai ter alguma coisa que vai te lembrar uma caverna e que, no fim, foi preenchida. E aí, você consegue entender. Nossa, seria tão bom se tivesse um método para olhar para a rocha e saber a data dela, né? Opa! É o que a gente vai falar hoje. Acho que eles pensaram. Acho que já pensamos isso. Opa! A partir disso, começaram vários estudos para entender essa questão dos fósseis, etc. E aí, começou-se a usar o que a gente chamou de datação relativa, que é usar essas relações entre os fósseis, as camadas, o que era mais novo e o que era mais antigo, para fazer datações relativas. Então, vocês começaram a descrever, ah, encontrei um fóssil de trilobita e, acima, uma concha que é assim, assim, assado. E aí, em outro lugar do mundo, faziam a mesma descrição e aí começavam a fazer relacionar e colocar isso dentro de uma escala do tempo geológico para entender. Então, usando esse método, foi feito o primeiro mapa geológico do mundo, entendendo essa relação de temporalidade entre as rochas. Então, foi a primeira vez que você tem um mapa geológico com essas relações temporais. Então, foi uma coisa incrível para a geologia. Inclusive, esse mapa geológico foi tão importante que ele está ainda num museu na Inglaterra e tal. Todo mundo na faculdade de geologia vê se há uma réplica, uma foto desse mapa. Que legal. E era muito legal. Fizeram esses estudos, etc. Começaram a desenhar o que seria mais ou menos a sucessão dos eventos na geologia, na história da Terra a partir dos fósseis. Esse estudo, ele teve uma implicação forte também para a questão da evolução, né? O Darwin, eu não sei se vocês sabem, mas ele era um geólogo. Ele era um geólogo. Então, na viagem dele, ele olhava muito nessa questão da evolução, comparando em relação não só às ossadas, mas em relação a onde ele encontrou isso no registro geológico estratigraficamente. Ou seja, o que estava por cima, o que estava depois, para conseguir fazer essa comparação, para ver como as espécies, os animais evoluíram. Entender que, por exemplo, uma coisa que era muito mais antiga, que ele olhava a partir da lei do esteno, e um animal hoje, como foi evoluindo, e ajudou ele muito, esse pensamento, para desenvolver a teoria da evolução. E aí, em um dado momento, conseguiram mais ou menos fazer uma escala do tempo geológico, mas essa escala do tempo geológico, ela tinha limitações, porque ela tinha limitações de apenas ser baseada nos seres vivos. Qual que é o grande problema disso? É que tem uma grande história da Terra que não tinha seres vivos. E também, quando tinha, eram seres vivos que a gente não conhecia ainda. Por exemplo, os registros mais antigos de fósseis de vida são os estromatólitos. O que é isso? Estromatólitos são camadas de algas. Que são fossilizadas. Que são fossilizadas. Então, naquele período, você podia até entender uma relação, etc., mas era muito difícil você falar o que era, etc., não tinha tanto conhecimento. Então, a maioria desses estudos eram feitos com coisas que a gente conhecia, que eram conchas, que eram ossadas, não tinham conhecimento tão... folhas, etc., etc., tronco. Não tinham conhecimento suficiente para você falar sobre isso. Então, se você for pensar na história da Terra, a partir disso, você conseguiu estudar muito. Você conseguiu estudar até 500 milhões de anos o passado, o que é bastante. Mas ainda tem muita história para contar. Claro que, naquela época, eles não sabiam que era 500 milhões de anos. Hoje a gente sabe, porque a gente tem a idade da Terra. Mas, no passado, eles só sabiam que eles contavam até esse período. Então, era assim, como se a escala de tempo fosse um ser vivo em comparação ao outro, só que não dá para saber quantos anos era isso. Sim, sim. Era tudo comparação. Por isso que a gente fala datação. Toda essa história que eu contei até agora, a gente fala de datação relativa. Então, você conseguia falar, ah, esse é mais velho que esse, porque a gente sempre encontra esse em uma sucessão estratigráfica abaixo, mas não conseguia falar exatamente quantos anos eram, etc. E as pessoas queriam quantificar. E a grande virada foi o Renascimento. Porque, antes do Renascimento, a maioria das pessoas que falavam a idade da Terra era baseado na Bíblia. Então, falava, ah, contando aqui os anos que está falando na Bíblia, é 30 mil anos. Então, pensava que era alguma coisa desse tipo. Nossa, 30 mil. Ah, tão pouco. Tão pouco. Pois é, ontem. Aham. Beleza, e aí começaram testes de novas metodologias, certo? Para poder quantificar quanto tempo tem aquele fóssil. E aí começaram as primeiras tentativas de vamos chegar num número. A primeira pessoa, agora eu não me lembro o nome, que tentou quantificar, ela pensou o seguinte. No começo, a água do mar, ela era doce. Os processos erosivos que vão trazendo sais para o oceano. Então, se eu descobrir, se eu conseguir fazer uma quantificação de quantos sais eu aporto por ano para o mar e quantos sais eu tenho, eu consigo saber qual é a idade da Terra. Que é quando eu não tinha zero de sais. Então, é só contar o sal do mar. Só contar. E o sal da... Obviamente, deu errado. O pensamento em si é certo. Porque o que ele falou está certo. Que no começo a água era salgada. Era doce. Porque esse processo de trazer sais para o mar, ele é um processo que tem a ver com a tectônica de placas. Então, tem a ver com o início da Terra. Mas a grande parte que ele se enganou é que ele pensava que esse processo era um processo que só chegava. E, na verdade, sai. E isso só descobriu muito tempo depois. Por onde sai? Essa é uma grande questão. Porque eu lembro que nas minhas aulas de geologia, quando me contaram essa história, eu falo, é, deu errado, óbvio que deu errado. E ela falou, porque não é um sistema fechado. Onde só entra, também sai. Por onde sai? Pela dorsal mesoceânica. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas a dorsal mesoceânica é, digamos, um buraco na crosta terrestre, onde você aflora o manto que tem no meio do Atlântico, onde a gente tem essa dorsal mesoceânica. Seriam espaços onde você tem afastamento das placas telictônicas e você tem o manto que está um pouco mais alto do que de costume. Mas aí está lava pura. Sim, sim. Esse processo é lava, etc. Mas ali você tem troca de sais. Os sais tanto entram dentro da crosta... Da crosta. Da crosta. Nesse período não era cogitado. Então, obviamente, ele calculou e deu errado. E o cálculo dele deu uma ideia, mais ou menos, eu acho, 100 milhões de anos à Terra. Que já era muito, se você for pensar, quanto é baseado na Bíblia, se pensava que tinha Terra, que era 30 mil, alguma coisa assim. Nossa, então, esse buraco para o inferno que puxa todo o sal. É, ali tem troca de sais. Tanto entra sal por ali, quanto sai também. Nossa, eu não sabia disso. Estou aprendendo. Sim, total. Legal. Por causa do buraco do inferno, as pessoas erraram a datação da Terra por causa do sal. Sim. Bom, então, esse método não deu certo. Não deu certo. A segunda pessoa que tentou quantificar foi o Lord Kelvin. As pessoas conhecem muito o Kelvin pela questão do termômetro, dessa notação em vez de Celsius Kelvin. Mas o Kelvin foi a segunda pessoa que tentou quantificar a idade da Terra. Então, o que ele pensou? A Terra era quente. E a gente está perdendo calor. Naquele período, eles já tinham feito alguns experimentos para ver quanto você, com a profundidade, eles tinham pouquíssimos artefatos, é claro, mas eles já tinham uma estimativa de quanto calor se ganhava conforme você ia entrando na Terra. Então, o que ele pensava era o seguinte, o núcleo da Terra é muito quente e ele vai trazendo calor para a superfície e esse calor é perdido. Então, a Terra está em constante perda de calor. Se eu sei a temperatura original, eu sei quantos anos a Terra tem. Original, tipo, desde o início da Terra? Se eu descubro quanto eu estou perdendo de calor por ano, eu descubro quantos anos a Terra tem. Tá, entendi. Foi muito interessante porque também esse estudo dele teve outras implicações, por exemplo, para a origem da vida. Influenciou em certos aspectos os biólogos, porque é o que ele falava. No início, a Terra era muito quente e aquela temperatura não permitia a existência da vida. Foi lá, fez o cálculo, nossa, legal, consegui. Também conseguiu mais ou menos o mesmo cálculo baseado que essa questão do SAIS. Alguma coisa em torno de 300 milhões de anos, 250, ainda não chegou. Por quê? Agora, a questão é, aonde ele errou nesse método? O que ele pensou errado? O que ele pensou está certo, mas ele não conhecia uma outra coisa que aquece a superfície terrestre, que não é o Sol, que é o decaimento radioativo, que é uma questão central para você saber a idade da Terra. Porque o que acontece é que muitas rochas que a gente tem na superfície, elas são rochas que têm elementos radioativos dentro dela. E esses elementos radioativos, quando eles decaem, eles produzem calor. E esse calor ele não contava. Ele contava que todo o calor que existia aqui na superfície era um calor que vinha do manto. Mas a gente também está produzindo calor, por isso que a gente ainda tem uma crosta quente. Então, a idade da Terra é maior do que ele falou. Maior do que ele falou, porque ele não contava com esse decaimento radioativo. E falando de decaimento radioativo, que foi a grande descoberta que fez total diferença para o ramo da geocronologia e para a descoberta da idade da Terra. Então, vamos falar um pouco, antes de eu entrar nessa parte, falar um pouco sobre a radioatividade. Então, os primeiros estudos de radioatividade, a descoberta desse fenômeno, eles são do fim do século XIX e do início do século XX. Esses estudos foram, enfim, têm implicações para várias áreas da ciência, para ciência médica, para tecnologia e também teve implicações para a área da geologia. Então, começou ali nesse período, foi evoluindo, foi se entendendo melhor, até que começaram a pensar o que é, né? O que é isso? O que é radioatividade? O que são isótopos radioativos? O que são isótopos, na verdade? O que são isótopos? Primeiro, átomo. O que é um átomo? Um átomo, você vai ter um núcleo, que é composto de prótons e nêutrons. Então, a soma de prótons e nêutrons, ele vai dar a massa do meu átomo. E esse núcleo, ele é envolto por orbitais de elétrons. E os elétrons, eles vão ter massa nula e eles vão girar ali em volta do meu núcleo. Então, isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Então, se eles têm o mesmo número de prótons, o que acontece? Se eu tenho um núcleo que ele tem o mesmo número de prótons e de nêutrons, esse núcleo, ele vai ser um núcleo que vai tender à estabilidade. Agora, se eu tenho mais nêutrons ou menos nêutrons em relação aos meus prótons, esse núcleo vai tender a estar instável. Então, essa instabilidade do meu núcleo é que vai fazer com que eu imita uma partícula, ou uma partícula alfa, ou uma partícula beta, que seria o decaimento radioativo, nada mais é que, quando a gente fala decaimento radioativo, é essa tentativa do meu núcleo, do meu átomo, de se estabilizar. Então, ele vai emitir uma partícula alfa, beta, ou gama, na tentativa de se estabilizar. Quanto mais pesado for o meu núcleo, mais instável ele vai ser. Então, maior a tendência que eu vou ter de ter um elemento radioativo. Então, quando a gente está falando de isótopos, a gente está falando de elementos que têm o mesmo número de prótons, mas eu vou ter uma diferença no meu número de nêutrons. Então, quando você fala que eu tenho o carbono 12, o carbono 14, etc. Então, o que é esse 12 e 14? É a massa do meu elemento. Então, significa que o quê? Tanto o carbono 12 quanto o carbono 14, eles têm o mesmo número de prótons. Mas a massa deles vai ser diferente, porque eles têm diferentes números de nêutrons. E qual que é o isótopo instável? É o 14, não é o 12. Por quê? O isótopo do carbono 14 é o mais pesado. Por isso que ele tende à instabilidade. Porque ele tem mais nêutrons, é isso? Do que prótons. Sim. E aí ele fica mandando essa radioatividade porque ele não está equilibrado, vamos dizer assim. E aí o seu isótopo vai decair até ele achar a estabilidade. Então, ele vai emitir essas partículas até ele chegar ao estado. Ou seja, se eu tiver o mesmo número de prótons e nêutrons. Ah, tá. Tá. Então, o carbono 14, ele tem mais nêutron do que próton. Aí ele vai jogando fora essa radioatividade. E aí uma hora ele perde nêutron. A ponto dele virar 12? Então, ele não vai virar 12. Não. Porque o carbono 14, ele não vai decair para carbono 12. Ele decai para formar nitrogênio 14. Ah. Então, ele não vai perder massa. Ele vai manter a mesma massa. Ele vai virar um outro elemento químico. Ele vai ganhar próton. Sim, ele vai emitir partículas. Que, por exemplo, a partícula alfa e beta não são prótons ou nêutrons. Eles são partículas, por exemplo, são elétrons, digamos, que você vai perder para você estabilizar o seu elemento químico. Carbono 14 vira nitrogênio. Não sei se vocês tiveram dúvida, mas qual o nome do equipamento que você faz para medir essas quantidades isotólicas? Chama espectrômetro de massa. É justamente de massa, porque ele vai ter uma detecção da... O aparelho, ele vai detectar as diferentes massas dos seus elementos químicos. Então, é porque justamente é a massa que vai fazer a diferença no caso dos isótopos que a gente está falando. Porque as massas que vão diferenciar entre um elemento. Então, se eu tenho um elemento ali composto de carbono, se eu começo, nesse aparelho, eu vou bombardear o meu material que eu quero analisar com elétrons, esses elétrons vão ser excitados, e aí eles vão emitir uma radiação, e essa radiação, ela vai ser excitada, né? Essa radiação tem uma velocidade que vai depender da massa, e aí você consegue saber exatamente qual que é a minha quantidade do elemento químico. Então, do carbono 14, do carbono 12, e qualquer um que seja. A massa é esse numerozinho. 14 é a massa. 14 é a massa, é o numerozinho que vai em cima do símbolo do elemento. Hum, entendi. E agora que vocês entraram a fundo dentro do mundo dos isótopos, acho que é importante também, agora, inserir um outro conceito, que é o isótopo pai e o isótopo filho. Hum. Então, nesse processo que eu expliquei para vocês, que é o decaimento, onde o seu átomo vai buscar a estabilidade, o isótopo original, aquele isótopo que está instável e vai decair, nós chamamos de isótopo pai. E aquele que foi o produto do decaimento é o isótopo filho. Então, por exemplo, no caso do carbono 14 que eu estava falando. Então, o carbono 14 vai ser o meu isótopo pai, e o isótopo filho vai ser o nitrogênio 14. Tá. Bom, por que eu estava falando isso? Agora, eu vou tentar explicar a matemática do negócio de uma forma simples. Então, qual que é a parte genial, incrível dos isótopos radioativos na questão do estudo das ciências da Terra? Ele tem um milhão de aplicações na parte de medicina, etc., mas estou falando nas ciências da Terra. A parte incrível, a parte muito legal, é que esse processo só tem um fator que controla ele, que é o tempo. Esse processo não vai ser acelerado, nem vai ser mais devagar se eu mudar a condição de pressão e temperatura. Não vai mudar nada se eu mudar a pressão. Não depende de frio, não depende de calor. Ele vai acontecer sempre. E o único fator que vai controlar vai ser o tempo. Isso é incrível, porque em qualquer lugar que eu esteja, isso vai estar acontecendo. Não depende se eu estou aqui na superfície da Terra. Não depende se eu estou na Lua. Não depende de lugar nenhum. Isso vai decair sempre. Não depende das condições externas. Então, isso é incrível. Porque isso é o relógio do nosso universo. É a chave para descobrir a questão do tempo no universo. Porque esse é um processo que não é modificado por questões externas. Se você pensa que o seu sistema é um sistema fechado, quando você analisa, você vai fazer uma medida para saber quanto, por exemplo, a gente está falando do carbono 14, quanto carbono 14 e quanto nitrogênio 14 eu tenho no meu sistema. Esse número, a soma dos dois vai ser sempre igual. Independente do tempo. Então, no tempo zero, por exemplo, numa situação zero, você vai ter 100% de carbono 14 e você vai ter zero de nitrogênio 14. Depois de 5 mil anos, eu vou ter 50% de carbono 14 e 50% de nitrogênio 14. E assim vai decaindo conforme o tempo. Então, esse conceito é o conceito de tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É num sistema fechado, é o tempo que eu vou levar para que metade dos meus átomos, do meu isótopo pai, se transforme no isótopo filho. Então, esse tempo é chamado de tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5 mil anos. Então, eu vou demorar 5 mil anos para que, num sistema fechado, eu transforme metade dos meus átomos de carbono 14 em isótopo de nitrogênio 14. Tá, mas esse tempo zero é a criação do universo? Então, a grande questão é o seguinte. E se, quando o meu sistema começou, eu tinha mais dos meus isótopos filhos do que aquele que foi formado decaindo? Entendeu a pergunta? Tá, você tinha mais nitrogênio 14, no caso. O nitrogênio 14 que eu tenho ali não é só o nitrogênio produto da... Já existia outros. Já existia outros. Tá. Então, na verdade, essa equação, ela tem dois componentes. Ela tem ali a quantidade de isótopo pai e filho mais a quantidade zero que eu tinha do meu nitrogênio 14. E a soma dos dois, eu vou saber quanto tem ali. Tá. E essa era a grande questão. E isso é que foi a questão como é que a gente faz pra descobrir aquela quantidade inicial que eu tinha pra diferenciar. Porque o espectrômetro, ele vai te dar a quantidade de nitrogênio 14. Ele não tá nem aí pra saber ah, não, foi tantos por cento desse nitrogênio 14 foi formado na formação daquele... do tronco, daquela folha, etc. Mas eu tenho uma dúvida. Você falou que a cada 5 mil anos todos os carbonos 14 se transformam... metade deles se transforma em nitrogênio 14. E aí 10 mil anos, então, todos eles vão se transformar... Não, não. Em 5 mil anos você vai ter 50%. Você vai ter metade. Em 10 mil anos você vai ter um quarto. Em 15 mil anos você vai ter um oitavo. E assim você vai dividir no metade. Ah, tá. Tá, eu acho que isso talvez responda... E até você se aproximar quase a zero, mas aí você sempre vai ter alguma coisinha. É, então, porque a minha pergunta era não era pra mais existir carbono 14 hoje no universo, porque passou, mano, milhares, milhões de anos. Uma questão que você tava colocando é sobre quando que é aquele tempo inicial, né? Quanto que é esse tempo zero? Então tem alguns mecanismos, e aí você vai depender de cada um dos sistemas isotópicos, que você vai resetar o seu sistema. Então, por exemplo, na geologia, eu não posso falar do carbono 14, porque o carbono 14, ele é mais utilizado pra seres vivos, né? Porque o carbono é um elemento fundamental nítico. Então, folhas, troncos, ossada, etc. Pra geologia, o que você vai resetar a sua rocha? Você vai resetar a sua rocha, você pode resetar a sua rocha, seu mineral, quando você funde ele. Então, se você tem uma rocha, e você, essa rocha, por algum processo da Terra, você virou um magma. Aquilo você vai desfazer toda a estrutura cristalográfica dos seus minerais, e aí você vai cristalizar de novo. Ele vai marcar a sua idade de cristalização. Mas isso não... Ou seja, aí todos, desculpa, mas aí todos os átomos dele vão ser pais novamente. Não, não vai ser pais novamente, mas a idade que você obter ali vai ser a idade da cristalização. Não significa que você é pais novamente. Você pode ter, por exemplo, isótopos filhos do passado. Mas a grande questão que era que eu tava querendo explicar, como é que você descobre? Se você ver essa equação que eu te falei, que é os isótopos iniciais de nitrogênio, ou qualquer outro elemento, filho, mais o isótopo pai e filho do meu sistema. Isso daí, essa equação, ela é uma simples equação linear básica. Então, como é que eu descubro quanto eu tinha de nitrogênio no início do meu sistema? É só eu descobrir o coeficiente angular da minha reta. Hum, tá. Y é igual a A vezes X mais B. Exato. Se eu descubro o meu coeficiente angular, eu tenho todos os elementos pra descobrir a equação da minha reta. Nossa, porque essa matemática, ela dá uma retinha mesmo. Ela dá uma retinha. E é uma simples equação linear. Então, se você faz essa reta, você consegue descobrir a quantidade de isótopos iniciais do seu sistema. Nossa, que da honra. E a grande coisa, né? Como se descobriu a idade da Terra? O que começaram a pensar? Bom, vamos encontrar um material muito, muito, muito antigo. E esse material muito, muito antigo que seja inicial da formação da Terra, ele vai mostrar a idade da Terra. A questão é que a Terra, aquela primeira coisa que eu falei lá, né? O princípio do uniformitarismo. Que o presente é a chave do passado. E no presente, a gente vê a Terra é extremamente dinâmica. Então, a gente tem a dinâmica dos rios, a dinâmica, né? Erosão, etc. Você tem a tectônica de placas, que é um processo extremamente destrutivo. Então, é muito difícil nós termos materiais que registram aos primeiros anos da Terra. Pera, e se pegar no pico da maior montanha? Porque é o lugar mais alto que você vai ter. Então, é o mais antigo de todos. Pois é, muito engraçado. Por exemplo, a maior montanha que a gente tem no mundo, por exemplo, o Himalaia, é o pico é o registro de sedimento marinho. Ah, não. Pois é. Então, se você for pensar a montanha, que é uma coisa super foda, e você vai pensar, nossa, demora muitos anos para ser construída. Sabe quantos anos demorou para o Himalaia, que é a maior montanha do mundo, ser construída? 50 milhões de anos. Que é pouco. Que é nada, 50 milhões de anos. É nada. É ontem. Ah, não. Mas aí, deram uma ideia muito boa, que falaram assim, e se a gente datar um meteorito? Porque meteoritos são materiais que foram formados junto com a Terra. São materiais originais que estão ali na órbita. Quando teve aquela colisão inicial dos materiais, alguns colidiram e formaram a Terra, outros ficaram aí, perabulando. E eles nunca foram resetados pelo magma da Terra. E nunca foram resetados. Porque o material da Terra tem esse grande problema de ser resetado. A idade da Terra, realmente, ela foi datada num meteorito e deu 4,5 bilhões de anos. A idade da Terra foi descoberta por um cientista americano, mais ou menos na década de 50 ou 60, que descobriu através do método de datação radioativa. Mas espera, os meteoritos são pedaços da Terra quando ela estava se formando ainda. Quando ela era uma poeirona. Sim. Ah, entendi. Pode ser que a gente está achando a data de quando a Terra era poeira. Não? É porque era uma nuvem de poeira e gás, né? Sim. Esse material poeira e gás, eles foram colidindo, como era uma velocidade muito grande, foram formados a Terra. Então, assim, vários foram formados a Terra, os pequenos formaram esse meteorito. Então, eles são mais ou menos desse momento de poeira e gás onde a Terra se formou. a rocha da Terra mais antiga que se tem é uma diferença de mais ou menos 100 milhões de anos, então, 4,4 bilhões de anos. É uma rocha sedimentar. É um fragmento de rocha que tem preservado lá, que tem essa idade. Não é a idade da rocha. É a idade da rocha original que foi primeiro intemperizada, erodida, depositada e está lá. Então, é dessa primeira rocha que tem esse erro de 100 milhões de anos. Mas a idade que a gente sabe hoje é de 4,5 bilhões de anos. Onde foi encontrada essa rocha aí mais antiga? É Jack Hills, o nome dessa rocha é super famosa e é na Austrália que foi encontrada. Nossa! E uma curiosidade extra é que esses núcleos de rochas muito antigas que a gente fala que é o período inicial da Terra, onde era muito quente, etc., que é o Arqueano, a gente tem registro em poucos lugares do mundo que tem então Austrália, Canadá e um dos poucos lugares que a gente tem é no Brasil. No Brasil, a gente tem muitos núcleos de rochas arqueanas, rochas que contam esses primeiros anos da história da Terra, entre 4,5 e 2,5 bilhões de anos atrás. Nossa, que da hora! E se você for pensar quanto nós avançamos de entender como a Terra funciona, os processos terrestres, tudo isso com a geocronologia, com esse estudo dos isótopos radioativos aplicado a saber a idade da Terra, em relação àquele método original que era a datação relativa, a datação relativa permitiu que a gente entendesse e visse os processos e conseguisse colocá-los temporalmente até 500 milhões de anos atrás. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Esse processo é incrível, a gente aprendeu muito com ele, mas a geocronologia permitiu que a gente estudasse processos de 4 bilhões de anos, que é a maior parte da história da Terra. Nossa! Então foi um grande salto e está muito em desenvolvimento ainda. É por isso que quando a gente manda sonda para a gente, parece que fui eu, manda sonda para Marte ou na Lua, uma das primeiras coisas que é coletada é o solo de lá, para justamente, além de fazer outras análises, a datação com certeza vai ser feita. Eu acho que é dessa maneira que descobriram a idade do Sistema Solar como um todo. E a idade do Big Bang? É outra coisa, né? O Big Bang é outra coisa, não é por geocronologia que se sabe. Até porque rola vários resets ao longo do universo, né? É, então, sim. Entendi, eu imagino. Estou chutando, eu acho. Eu tenho dificuldade realmente de entender essa datação, agora está ficando bem mais fácil. Mas assim, quando a gente fala que tal ser vivo viveu em tantos anos, tantos milhares de anos atrás, você pegou um pedaço de osso dele e contou a proporção de carbono 14 em relação ao nitrogênio 14 naquele pedaço de osso. Certo? E é comparado com algum tipo, um zero a partir do momento que o carbono 14 era próximo a 100%. É isso que é comparado para poder chegar a um número certo de anos. Sim. Você, imagina que você vai analisar, você vai ter a sua proporção de carbono 14 e nitrogênio 14. Com a sua regressão linear, você vai conseguir descobrir quanto era, quantos anos tem, porque isso você vai plotar numa reta. E aí você descobre, sim. Ah, tá. Então, tipo assim, todos os seres vivos que têm, vou falar qualquer número aqui, que têm 14% de nitrogênio viveram mais ou menos há 20 milhões de anos atrás. um negócio assim. É, mais ou menos. Não, não é uma tabela, porque o que vai variar é a questão que eu falei, o nitrogênio inicial. Porque às vezes você tem vários com 14% de nitrogênio inicial. Só que 10% dele já estava ali, não foi do decaimento. Tá, tá. Entendi. Então, isso é muito importante. E você pode descobrir. Mas isso vai ser relativo a cada um do material que você está ali. É, tem animal que tem mais nitrogênio. Sim. Porque a proteína é cheia de nitrogênio. Então, você é um bicho muito parrudo de proteína. Enfim, vai variar de caso a caso. E eu falei muito do carbono 14 porque eu acho que é... Eu, por exemplo, quando eu estudei no ensino médio, a única coisa que eu aprendi era o carbono 14. Mas existem muitos outros métodos radioativos, elementos radioativos que permitem com que você faça esse tipo de datação. E, inclusive, em animais, animais, seres vivos, você não se usa só o carbono 14. É, porque o carbono 14 exige que você tenha o seu material original ali, né? Mas, por exemplo, estromatólitos. Como é que eu sei a idade do estromatólito? Porque aquilo ali foi totalmente mudado. É rocha que está o formato ali dessas algas. Eu vou saber porque eu vou datar a minha rocha e a minha rocha vai me dar a idade daquele estromatólito. E como assim, sua rocha? porque aquela coisa que eu te falei da lei da horizontalidade original. Então, se eles estão no mesmo extrato, significa que eles foram depositados na mesma época. Então, se eu dato essa rocha, eu sei a idade do meu fóssil que está lá dentro. Ele foi depositado no mesmo período. Porque ele está em cima daquela rocha. Porque está naquela rocha. Então, muitas vezes, a datação vai ser indireta. E tem um milhão de pares, de isótopos pais e filhos que a gente pode utilizar. Tem o que eu uso particularmente, é o urânio chumbo. O urânio vai decair para o tório e depois decai para o chumbo. E esse processo, ele tem o tempo de meia-vida é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, é um processo perfeito para você estudar a Terra. Você pode estudar coisas muito antigas e você ter ainda o registro. Você sabe que não foi 100% do meu material foi decaído. Entendi. Depende do material. O carbono é muito curtinho, o ciclo de vida dele. Sim, é muito curto o carbono. Ele pode ter decaído já totalmente. Agora, o urânio, esse método urânio-tório-chumbo, tem potássio-argônio, argônio-argônio. São pares, pai e filho utilizados para a geologia que você tem essa sequência de caimento e você usa para a datação. E aí depende do que você quer estudar, o método que você vai achar melhor. O urânio-chumbo, em geral, ele é o que se mais usa pelo fato de ter um tempo, o tempo de meia-vida é muito longo, o fato de que o zircão, que é o mineral que vai ter urânio, tório e chumbo, ele é um mineral muito resistente porque o que pode acontecer algumas vezes é que você abre o seu sistema. Então, você perca um pouco dos seus isótopos pais e filhos e aí você não vai conseguir ter uma idade mais precisa. E o zircão, ele tem essa característica de ser um mineral muito resistente. Então, ele é resistente a intemperismo, ele vai ser resistente à erosão. Então, ele é resistente inclusive a altas temperaturas e pressões. Então, ele tende a aprisionar os isótopos pais e filhos de uma fórmula confiável. Então, é um método que é muito utilizado. Que da hora. Nossa, demora muito para fazer essa análise? Você bota em uma máquina e quanto tempo demora? Olha, o zircão, eu trabalho com zircão e monazita. Esses particularmentes que eu trabalho, a análise em si, ela é rápida. O que demora é o quê? Você precisa pegar a sua rocha e aí não é que você vai pegar a sua rocha, aquele trambolhão e vai colocar dentro de um espectrômetro. Ah, não é? Você vai ter que pegar a sua rocha, tem todo um processo que você vai ter de separação para você obter seu mineral. Então, você vai moer, depois você vai colocar numa prancha com água para separar pela densidade dos minerais, depois disso passa um imã magnético, depois você vai colocar em líquidos densos para separar os minerais por densidade e aí você vai olhar depois, isso assim, uma amostra, eu diria que o processo de uma amostra inteira demora uma semana a preparação. Em geral, você data mais de uma. Aí depois você vai olhar no microscópio, aí você vai ver daquilo que sobrou porque tem vários minerais que tem todas essas propriedades de separação igual ao zircão. Aí você vai catar o zircão por um e quando você leva para o espectrômetro, você tem que ter uma análise estatística, então não é um zircão que você tem que datar, você tem que datar vários daquela rocha para te dar uma estatística de quanto é aquilo e não um. Então é um processo relativamente longo. Nossa, eu achando que era você bota dentro de um micro-ondas lá e aí sai uma voz. Pega a pedra e coloca tipo quatro milhões de... Sai uma voz, dois milhões de anos. Olha que ótimo, aí sai fora. Não, não. A realidade é um pouco diferente. Bom, acho que a gente fica por aqui com esse assunto, com a nossa pauta. Fica aí novas sugestões para a gente falar mais um pouco sobre geologia, falar sobre a idade do universo, de repente, o Big Bang, vários assuntos aí. Quem sabe. Mas agora vamos para o nosso disco de ouro, o nosso quadro de recomendações. Bora. E aí, Bia, qual que são as suas recomendações? Cara, eu vou dar uma recomendação a ver com o tema hoje, porque quando eu estava pensando em como falar isso de forma didática, eu assisti esse episódio do Cosmos, que é o episódio 7, que é um episódio que fala sobre, fala também sobre essa questão da datação, da geocronologia, mas ele fala disso contando uma história desse cientista que descobriu, que datou esse meteorito, que descobriu a idade da Terra, mas como ele também fez coisas incríveis, enfim, a história é muito incrível, eu não quero dar spoiler, mas o cara, ele enfrentou as indústrias e tal, vendo que as indústrias estavam fazendo coisas criminosas, e o cara foi sobre ética na ciência, acho que esse episódio não é um episódio do Cosmos, não é um episódio sobre datação no fim, ele é um episódio sobre ética na ciência. Nossa. Assistam. Qual que é o episódio? Episódio 7 do Cosmos. O novo Cosmos? O novo Cosmos. Tá. New The Grass, tá isso. Legal. Mais alguma coisa? Não, só isso. Só isso. E você, o que você manda hoje? A minha dica é mais brisada, assim, porque eu ando lendo esse livro aqui, sobre a história do Buda. Putz, já li esse livro. Já leu? É brisa. É, não, mas é legal, pelo menos eu tô gostando, assim, e a minha dica é que a gente quer sempre dar dicas aqui de alguma coisa pra gente se distrair, aí a minha dica agora é o contrário, dedique 10 minutos, assim que acabar esse episódio, dedique 10 minutos pra observar ao seu redor, ouvir o que tá acontecendo, ainda que seja, sei lá, algum barulheira ou o ônibus, para um pouco uma parte do seu dia pra reparar o que tá acontecendo, pra estar presente. A gente, a todo momento, a gente tá fugindo do presente. Tudo, sempre, a gente quer ouvir uma música, a gente quer conteúdo num podcast, a gente quer chegar em casa, comer ao mesmo tempo que assistir uma televisão, sei lá o quê. A gente tá fugindo do presente, então, a minha dica é esteja presente. Nossa. Toma, ninguém esperava essa, hein? E é de graça, tá? Não precisa nem do Netflix. Boa. Bom, Bia, queria agradecer você voltar com a gente aqui finalmente, ainda tem muitas gravações pela frente. tô muito feliz, gente, isso aí. Isso aí, vamos ver com tudo. Queria agradecer você também que tá ouvindo a gente, muito obrigado por estar com a gente, e se gostou mesmo, vai lá no apoia.se barra aluciência e apoia nós. Valeu, gente, um beijão. Beijo. Até mais ou quando tivermos mais fichas. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti